... em oases de estabilidade na América Latina, avalia Jornal Espanhol? Em análise sobre o primeiro ano do governo, o Jornal Espanhol cravou que o petista devolveu a normalidade democrática ao Brasil após mandato caótico de Bolsonaro. O Jornal Espanhol é o país publicou nesta terça-feira 2 uma análise sobre o primeiro ano do governo Lula e cravou que o presidente devolveu a normalidade democrática ao Brasil após mandato caótico de Bolsonaro. A publicação retomou alguns feitos do terceiro mandato de Lula, que já serviu como presidente do país de 2003 a 2010, e destacou o fato de o petista tornar realidade o lema de reconstruir o Brasil. Considerou que o petista conseguiu reposicionar o debate político brasileiro em torno dos principais problemas socioeconômicos do país e das dificuldades de obtenção de apoio suficiente para aprovação de leis, pondo fim aos ataques verbais vindos da presidência, bem como as tentativas de criminalizar adversários políticos ou circular teorias da conspiração. O jornal considerou entre os feitos do primeiro ano a neutralização da tentativa de golpe antidemocrático no 8 de janeiro, a aprovação de uma tímida, porém histórica reforma tributária, que modifica um sistema tributário injusto e desatualizado que foi alterado pela última vez há mais de três décadas, a retomada da luta contra a fome e a diminuição no desmatamento. Receba, em primeira mão, as principais notícias da Carta Capital no seu WhatsApp. Inscreva-se no cenário exterior. O jornal considerou que o país foi transformado em uma espécie de oásis de estabilidade em relação aos países da América Latina, e fez a comparação citando episódios tais como o terremoto que a extrema-direita Javier Millei desencadeou na Argentina, o medo de uma guerra entre a Venezuela e a Guiana devido aos cálculos políticos de Nicolás Maguro, os ups e downs constitucionais no Chile e a deriva autoritária de Nayib Bukele em El Salvador. Também houve destaque à área econômica conduzida pelo pitista que, segundo o jornal, tem sido o ponto brilhante de seu mandato, considerando que o PIB do Brasil cresceu 3% em 2023, quatro vezes mais do que o previsto quando Lula assumiu o cargo. O El País também elencou os principais desafios do governo Lula para este ano, entre eles definir a reforma do imposto sobre o rendimento, e ampliar um programa de apoio à renegociação de dívidas domésticas e empresariais. O periódico espanhol ainda avaliou que as eleições municipais deste ano darão uma ideia mais clara de onde as forças políticas estão no Brasil, após uma eleição presidencial que viu o voto nacional se dividir entre dois blocos, estando Lula à frente de uma grande articulação com partidos da centro-direita.